De dois espíritos que viviam ali emaranhados, se batendo há muito tempo, entendeu? Então, quando chega nesse ponto, não vai ter jeito, um tem que ser tirado e jogado na matéria. Sim, sim, os dois se perseguindo em espírito. Se perseguindo em espírito e aquilo não tinha fim, porque lá por uma questão familiar, um irmão queria a mulher do outro, ele era médico, colocou o irmão num hospício, ficou com a mulher dele. E é interessante nessas histórias do... conclui, perdão. Ficou com a mulher dele e ele morreu no hospício. E depois de morto, ele veio ver que a mulher dele tinha ficado com o irmão. Então, você imagina quando esse irmão desencarnou. Tô te esperando, entendeu? Então, aquilo virou um... que eles ficavam ali se batendo como espíritos, né? Então, não tinha como começar uma solução para aquele problema se não tirasse um do outro. Então, esse espírito vem compulsoriamente, encarna compulsoriamente. Vai ter problemas, o irmão vai achar ele, ele vai ter convulsões, vai ter aquela questão de obsessão, mas pelo menos não é o tempo todo se degladiando, entendeu? Vai proporcionando a possibilidade daquele encarnado começar a mudar suas atitudes, começar moralmente a se desenvolver, para que o outro também, vendo aquilo, comece a se desenvolver. E isso são os encarnes compulsórios. Isso quando já não reencarna os dois, né? Isso, às vezes, sim. Porque tem uma frase do André Luiz que ele diz assim... É... Para a gente ter paciência com um parente difícil, porque ele causaria muito mais dano se tivesse em espírito. É isso. É isso. Porque você não está vendo, né? É... A gente precisa ter na nossa cabeça o seguinte. Nós podemos fazer tudo o que quisermos? Podemos. Mas o que a gente der causa aqui, nós vamos resolver aqui. Não vai ser do outro lado. Não tem essa de quando eu chegar do outro lado, eu vou ser uma pessoa diferente. Nós vamos resolver aqui. Não tem essa de que eu não quero mais encarnar na Terra. Porque tudo o que você precisa resolver será na Terra. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.